Olá galera do canal Jumur, o que que fala com vocês é o MasterCardos e hoje a gente vai jogar, eu vou jogar um jogo muito bom que eu não joguei nenhum, Mortal Kombat Umbus, sim vamos lá, aqui vai utilizar o usuário, lembrando, a gente não é como é nóis, ótimo, esse jogo é muito bom, vamos acessar, vamos lá, vamos botar o vídeo, aqui pode ser assim, aqui não dá para a gente ter porque, vamos ir no modo história galera, vamos para o modo história né, bora para o modo história, lembrando, eu não joguei ainda o jogo, eu não joguei o X, assim, assim. não 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 E aí 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 Ó Ó Pronto agora, deixa eu ficar assim Deixa eu Opa Opa Essa bate bem difícil, agora eu vou Vamos pegar, quadrado faz isso daqui Ó, quadrado Triângulo X Ciclo Quadrado Triângulo Triângulo Ó E o som aqui legal E desperta aí Ciclo Ciclo Nossa, viram? Quê o Ai Ai É, é, é É Eu Só Amor Ele E aí É É Galera, esse jogo é muito bom Ele é pesado Ele é muito bom Ah, isso é difícil tem que ter na vossa e rosa, tem que ter na vossa e rosa nossa o primeiro clipe vai ficar aqui salto com soco posterior posterior antes de se atrasar assim nossa 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 A diferente momento. Então se você gostou, deixe seu like, deixe seu vídeo de moda a pomade, 11 e até quando a semana foi? Vou dar a bucha. Tchau! Fui! Tchau! Fui! 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 Vamos jogar hoje um jogo muito bom, Mortal Kombat 11 Vamos escolher, escolha um lutador Eu tenho que ir ao luto, eu não sei mexer em nada E deixa um like rosa Por que é rosa? Porque ali é meu canal de amor de rosa Ah, entendi Eu vou escolher Devora Ah, essa aqui tu vai escolher? Ah, eu sou bizarre, ta bonita, caralho Eu vou escolher a Devora Que lindo Ai que nojo Sai uns bichos da barriga dela É Ok Eu estou vendo Ok, onde é que a gente vai? Deserta Toca Toca Gosto do Shibok Tá Raindo em Chame Pode ficar com seu cheiro Sub-Zero Tem medo de pegar friagem Tem medo de pegar friagem Os kaitins não conhecem o medo Nem mim Bora eu devorar Devorar Ah, ai eu vencer Ahhhh Cassez Ahhhhh Ahhhhh E ele continua vivo Como assim? Esse jogo não faz sentido Deixa eu arrumar Que bom Vai devorar Vai devorar Como é que eu fiz isso? Ah que legal Como é que eu estou fazendo isso Onde tem os botões Eu sou a rainha do enxame Ah Lembre-se de vocês nunca Ah Se não vai ficar repetindo Se eu estou fazendo Eu não vou fazer Eu vou fazer também O alto faz Certinho Estava te batendo Estava te batendo Estava te batendo Ok Estava te batendo Como é que eu faço essas coisas interessante? Estava com o Arvio uhuuuh engraçado oi não! fica um homem oooh aeeeee um homem que é forrra gente agora aaaah Não vai, eu nem sei apertando o pão 2 Vai, vai, devora! Você é legal! Que engança! Ah, corre! Ai, meu, tá doendo já! Não, não! Que nojo! Que nojo! O que é que eu vou fazer com isso? Morre! O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Acumulga! Acumulga! Fatality Devora wins Flawless victory Acho que não Tchau! Tchau!